E a UFRJ finalmente faz 100 anos. Antes chamada de Universidade do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro completa nessa segunda-feira o seu primeiro centenário. E as celebrações começam com a Orquestra Sinfônica da UFRJ e o lançamento de um documentário chamado A Centenário, que conta a história da faculdade. Exposições no Museu do Amanhã e apresentação da Orquestra Sinfônica da Escola de Música no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esses eram alguns dos planos para a comemoração de um marco tão importante. Com a chegada da pandemia, tudo muda, mas nada impede a celebração da terceira maior universidade da América Latina. A UFRJ permanece sendo a maior universidade federal e o seu corpo social é composto por cerca de 4.200 docentes, 9.300 técnicos administrativos em educação, sendo 3.700 lotados nas unidades da saúde, e 65.000 estudantes no ensino básico, na graduação e na pós-graduação. A formação profissional na UFRJ é acompanhada de profundo aprendizado científico desde o início dos cursos e os nossos estudantes são envolvidos em projetos de pesquisa e extensão que aumentam o intercâmbio da universidade com a sociedade e o seu compromisso social. Em um formato 100% digital, o espírito desse centenário foi mantido de uma forma um tanto diferente. Hoje, às 5h20 da tarde, contamos com a Orquestra Sinfônica da UFRJ, que mesmo sem as cadeiras lotadas do Teatro Municipal, deu um show. Violinos, violoncelos, oboés, contrabaixos, clarinetes, trompas e tantos outros instrumentos. Foi assim que, com mais de 30 músicos presentes, a Orquestra Sinfônica da UFRJ fez um concerto envolto nas grandes obras nacionais de figuras marcantes ligadas à Escola de Música, como os compositores Villa-Lobos e Pixinguinha. A apresentação, regida por André Cardoso e Marcelo Jardim, ainda contou com a participação especial de Lina Mendes e Flávio Augusto na Orquestra. Assim, esse momento significativo se concretizou para todos e todas, mostrando a importância da música e da cultura para a universidade. E o evento em comemoração não para por aí. Amanhã, o dia será cheio para celebrarmos juntos os 100 anos da UFRJ. Acompanhe a cobertura desse evento histórico aqui mesmo no TJ. Eu sou Edilanda Amaceno, de casa, para o TJUFRJ. Acompanhe a cobertura desse evento histórico. Acompanhe a cobertura.